Olá a todos, como estão? Espero que bem, vamos lá. Olha só, bem anteriormente eu mencionei um pouco sobre essa coleção, Graphic Nova, da Editora Abril, e também falei sobre a coleção Graphic Globo. E, mais recentemente, eu mencionei sobre HQs eróticas e mostrei ali uma coleção onde havia uma HQ ilustrada e desenhada pelo Michel Ancho Prado. Quem tiver interesse, vou deixar esses vídeos linkados aqui na descrição. Então, é interessante agora falar um pouco sobre esta HQ do Michel Ancho Prado, do Mundo Cão, por essas razões, já que de certa forma ele foi mencionado de uma maneira bem superficial, obviamente, em postagens anteriores, em vídeos anteriores. E não apenas por causa disso, é que a gente cresce ouvindo aquela célebre frase, né? A vida imita a arte, vice-versa, etc. De qualquer forma, o que eu acho mais interessante é quando a nossa vida, o nosso cotidiano nos faz recordar de produções culturais, e foi o que aconteceu comigo. Recordei este mês muito bem, não apenas desta HQ Mundo Cão, como também do excelente filme Relatos Selvagens, salvo engano, de 2014. Relatos Selvagens é uma produção argentina, salvo engano, uma antologia de seis histórias sobre vingança. E uma das histórias ali me chamou bastante atenção, principalmente por ser estrelada, protagonizada pelo Ricardo Darin. E eu adoro o Ricardo Darin, para mim é um excelente ator. Ricardo Darin é como o Denzel Washington, para mim, às vezes eu vou ver um filme com o Ricardo Darin ou com o Denzel Washington, apenas porque eles estão ali no elenco. E nessa história, protagonizada pelo Ricardo Darin, dentro da antologia Relatos Selvagens, nós nos deparamos com um cidadão convencional, um cidadão comum, casado, pai de uma filha, que trabalha com demolição de grandes estruturas, para isso utilizando explosivos. Então, no aniversário da filha, ele vai comprar um bolo. Ele deixa o carro estacionado em um meio fio que não está pintado, ou seja, é possível estacionar ali. Só que parece que a prefeitura esqueceu de pintar aquilo, mas os agentes do Estado sabem que ali é proibido. Então guincham o carro dele, ele perde o aniversário da filha, tem que pagar uma multa horrenda, chega atrasado, a festa com o bolo. Depois tenta resolver esse problema novamente, recuperar o dinheiro, junto ao que seria o Detran, a cidade onde ele habita, salvo engano, em Buenos Aires. E ali começa uma confusão. Ele perde a razão. Obviamente é provocado até o limite pela burocracia estatal. E começa uma briga, quer destruir o guichê. Isso é filmado, é compartilhado em redes sociais. E por causa disso, ele perde o emprego, vai à bancarrota. Posteriormente, sua esposa o deixa, porque ele perdeu a grana. Ele tem uma audiência e aí entra novamente o Estado. Tem uma vara de família, onde ele é totalmente depenado e tratado como marginal, porque está quebrado, está ferrado na vida, sem dinheiro. Fica praticamente sem ter acesso à sua filha. Em resumo, a vida dele vai para o buraco, um buraco sem fim. Ele só se ferra com a intromissão do Estado em sua vida. Essa grande organização criminosa chamada Estado, poder público. Então, ele tem ali um plano mirabolante de vingança. Como ele trabalha com explosivos, ele faz o carro dele ser guinchado novamente, só que desta vez com porta-malas cheio de explosivos, para que destrua todo o pátio daquilo que seria o estacionamento do Detran, ou se Detran, seja lá como se chame, departamento de trânsito. E concluímos a história com ele sendo tratado como, desta vez, realmente um cidadão de verdade, admirado por todas as pessoas. Ele fica preso, a esposa volta para ele na prisão. Ele passa a ser respeitado por todos os policiais, por ter explodido o estacionamento do Departamento de Trânsito. E, finalmente, na prisão, quando ele rompe todas as regras de convivência sociais, é que ele realmente encontra o seu lugar no mundo, infelizmente. Então, é uma história sobre a vingança de um homem contra o Estado, contra o poder público. Eu me lembrei deste filme e desta HQ, porque, recentemente, eu não consegui o meu documento de licenciamento veicular. Meu licenciamento está pago desde janeiro, e até agora, até recentemente, não estava disponível. Então, pensei, deve ser alguma multa oculta, e fui buscar isso no sistema do Detran. Não tinha. Consultei PRF, não tinha. Consultei site do DINIT, não tinha. Olhei no sistema RENAIF, não tinha nenhuma pendência. Então, não podia ir até o Detran, porque a gente tem que abdicar de um dia de vida para tentar resolver um problema ali. Mas, felizmente, tem um amigo que é despachante, despachante privado, trabalha junto ao Detran, mas é um funcionário privado, não é um profissional liberal, de certa forma. Entrei em contato com ele, falei do problema, em cinco minutos ele resolveu o problema. Quando eu olhei no meu aplicativo, o licenciamento estava lá disponível. O sistema foi atualizado e apareceu como que por mágica. Eu perguntei para ele o que aconteceu, cara. Que porra é essa ali? É melhor você nem querer saber. Deixa isso para lá, o problema está resolvido. Às vezes nem eu entendo. Enfim, a burocracia estatal. Mas, felizmente, não precisei explodir estacionalmente algum, embora dê muita raiva. Até porque agora, a partir de novembro, em muitos estados, eu não sei se é aqui onde eu resido, já é necessário apresentar o licenciamento do ano. Não pode aguardar até a virada. Ou seja, se eu fosse parado por aí dirigindo, além de eu estar com essa dor de cabeça, eu seria mutado. Quando puderem, assistam a Relatos Selvagens. É um filme excelente e tem muito a ver com essa HQ Mundo Cão. Basicamente, aqui em Mundo Cão, as principais histórias. É uma antologia de histórias, assim como Relatos Selvagens. É uma antologia de histórias. Aqui, o maior inimigo de vários personagens é o poder público. A gente já começa a história com uma historinha que tem a ver com o título Mundo Cão. O nome da história é Hot Dogs. E o cidadão está cansado de pisar em cocô de cachorro. Olha, cheio de cocô de cachorro, as pessoas passeando com os cachorros, eles fazendo cocô. Ele começa a se insurgir contra isso e tem ali várias pessoas passeando com seus doguinhos. Então, no meio de uma briga, basicamente, ele é dilacerado pelos cães. Vai pedaço dele para todo lado. É uma hipérbole, né, do que aconteceu. Braço para um lado, cabeça para o outro. Ele é reemendado. Só que tudo isso gera um processo. Ele vai aqui perante um juiz. E, por meio de wrongs, ele é acusado de perturbação pública. Para adiantar tudo, mil e uma coisas acontecem nesse julgamento. Ele é condenado a pagar a indenização aos donos dos cães. É condenado a pagar uma multa ao poder público. Sai dali totalmente condenado e ferrado. Vai chorar as pitangas na praça. Então, passa o juiz, que o condenou, desfilando com seu cachorrinho. Na frente dele, para e o cachorro dá uma boa cagada na frente dele. Vem para ele ver. E, no final, ainda chega esse cidadão de uma ONG. Não sei o que é pior, se são as ONGs ou o poder público. E pede para ele assinar uma petição para um projeto que irá coibir todas as medidas discriminatórias tomadas contra os cãezinhos nos restaurantes, bares e outros locais públicos. Em outra história, esse cidadão está tirando fotos para uma rede de lingeries com essas duas modelos. Então, a energia dele é elétrica. A energia elétrica é cortada pela companhia pública de iluminação de energia. O departamento de iluminação pública. Companhia elétrica. Só que ele consegue o comprovante de pagamento. Ele precisa concluir esse trabalho. Então, ele acha o recibo. E eles dizem, ah, realmente. O problema é que nós já desligamos o serviço. Ele está ok. Então, volte a ligar. Ele não é tão simples. Nós somos a equipe de desligamento. Não podemos fazer a relegação. O senhor terá que passar na sede da companhia e preencher o formulário. Pagar um monte de coisa, etc. As modelos vão embora. Ele já perdeu o trabalho. Ele fica chateado com isso. Quando ele avança para o empregado público, ele leva uma porrada na cabeça com a chave inglesa. Fica lá caído igual um bêbado. E aí fica sendo escorraçado pelas senhoras que também moram no condomínio. Mais uma vítima da burocracia. Essa outra também é bem curiosa. Começa com a cena de bagunça. Aqui está havendo o furto. Tentam avisar os policiais. Mas eles dizem que ele não pode ir para aquele setor. Porque ali não é a jurisdição deles. Então, vai acontecendo um monte de coisa assim. Depois aqui, esses mesmos policiais estão querendo apreender a bicicleta desse rapazinho. Porque ele está utilizando uma bicicleta sem documento, sem capacete. E com a passageira no banco de trás. E a coisa vai piorando até o ponto em que um cidadão é atropelado. Essa senhora não tem nada a ver com a história. Mas o leva para o hospital. A burocracia do hospital público diz que ele não pode ficar desacompanhado. E que ela terá que levá-lo para casa. Ele não se lembra quem é, nem consegue falar. Quando ela vai levá-lo para casa, é uma pessoa que está em frangalhos. Ela não tem como parar o carro corretamente. Porque está tudo ocupado. Então, ela desce esse trechinho aqui. E é o suficiente para que, quando ela retorne, esteja uma multidão em torno de seu carro. De guardas, de agentes. Com mota, mota, excomungada. Guincha, guincha, guincha. E esse é o seu carro em local proibido. Ela se insurge contra isso. Mais guardas vão chegando, mais policiais. E no final de tudo, ela acaba sendo presa, além de ganhar uma boa multa. Para concluir, a gente tem essa história chamada Ratoeiras. Onde esse artista, em seu apartamento, vem sofrendo com o problema de ratos. Muitos ratos vão aparecendo. Ele se dirige à prefeitura. Relata o problema. Eles dizem que não pode fazer nada. São apenas ratos. Dão veneno para ele. Ele leva e coloca no apartamento. Isso não resolve o problema. Mais ratos vão chegando. Então, ele não sabe o que fazer. Volta novamente à prefeitura. É passado de setor em setor. Mandam ele para a Vigilância Sanitária. Depois para a Higiene Pública. Depois até vai parar na Secretaria ou Ministério do Interior. Ninguém resolve o problema dele. Então, ele vai convivendo ali com ratos. Até o dia que, finalmente, chega uma comissão interdepartamental da prefeitura para ver o problema. Só que eles dizem que o apartamento dele está muito sujo. E também não gostam dos ratos que eles veem ali. Logo, ele recebe uma pesada multa. Tem razão de estar com ratos no apartamento. Mas ele já tinha pedido para esse problema ser solucionado. Porque ele não estava conseguindo da maneira convencional. Continua com os ratos. Fica com a multa. E para completar, recebe a visita de uma inspetora do SPA. Seja lá o que for isso. Dizendo. Sabemos de fonte segura que o Senhor mantém aqui animais em cativeiro. Nossos amiguinhos da floresta e dos campos. E que o Senhor usa métodos cruéis com eles. Que os mantém em grave estado de desnutrição e sujeira. Não toleraremos por muito tempo tal estado de... É que ela amordaça a cidadã e não deixa elas com os ratos. E vai embora. H&M maravilhosa. Onde a maior parte das histórias dessa antologia. Os cidadãos só se ferram com o poder público. Com a burocracia estatal que cresce. Descomunalmente a cada vez mais. E lembrei muito dela quando passei por esse problema. Junto ao Detran. Impossível de se solucionar. A não ser com assessoria especializadíssima. Como é o caso dos despachantes. E também recordei do filme Relatos Selvagens. Também tem muito a ver com isso. Também é uma antologia. E onde o cidadão se ferra com o poder público. Mas tenta dar o troco pelo menos isso. Então tá aí. Em meio a uma experiência pessoal. Lembrei destas duas realizações culturais. Mundo Cão e Relatos Selvagens. E fica aí de sugestão também. Para os colegas. Quadrinho e filme. Fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.